Promover com excelência e profissionalismo o atendimento à saúde em um ambiente familiar, focando no cuidado aos pacientes e as suas particularidades. Esta é a missão da PHD Ultrassonografia. A PHD Ultrassonografia vem ampliando sua família de clientes desde 2018. Eles realizam exames de ultrassom de forma diferenciada e com a máxima qualidade para os seus clientes. Fazer ultrassom na clínica é fundamental. Veja bem, o paciente vem, começa a fazer um pré-natal com a gente, tem um sangramento. Meu Deus, o que acontece? Até ir ao pronto-socorro, ser atendido, o médico liga para a gente, fala, dá um tempo muito grande. Fazer ultrassom na clínica, do qual a gente, como obstetra, tem a oportunidade de acompanhar o ultrassom, discutir com o ultrassonografista o que está acontecendo, melhora muito. Muito, muito, a gestante. Todos os médicos da empresa são especialistas, cada um em sua área. O doutor Paulo Davi, quem diga? Com sua experiência, acompanhou toda a evolução da tecnologia na medicina. Atualmente, eles oferecem aos pacientes uma estrutura completa e de última geração na hora das consultas e exames. Dentre os diversos diferenciais que a PHD oferece aos seus pacientes, um deles está no momento da ultrassonografia. A paciente pode sanar todas as dúvidas, seus anseios e tem ao seu dispor um equipamento de última geração que chega até mostrar os traços do rostinho do bebê. Tudo isso com acompanhamento em tempo real do médico que faz a supervisão do pré-natal e o parto. Dessa maneira, ele pode esclarecer qualquer dúvida do diagnóstico e pode ter uma certeza do que está sendo feito para tomar a melhor conduta para o paciente. Em relação aos pacientes, existe a possibilidade deles, muitas vezes, fazerem a consulta, ser elaborada uma hipótese diagnóstica, ser realizado o exame, o exame é entregue na hora para o paciente. A Sabrina está grávida e acompanha aqui toda a sua gestação. Ela conta como é o atendimento na clínica e como está sendo importante essa etapa de sua vida. Todos eles sempre têm um cuidado muito gigante com a gente, assim, é sempre, sempre acolhem a gente muito bem, sempre tentam falar da forma, tudo da forma mais tranquila possível, para que não assuste, não deixe a gente preocupada, nada. Eles almejam ampliar ainda mais a família PHD para o resto do estado de São Paulo e continuar levando, além de toda a competência profissional, o lado humano e fraterno para os atuais e novos pacientes. A gente sente um prazer em ter um negócio familiar que está dando certo e tem muita satisfação em ajudar essas pessoas.